Que ótimo! O que eu vou fazer? Agora eu me sinto vazio. Campeão virtual! E aquilo ali? Combate e luta livre de Midwest? Hoje? Isso! Vitória de verdade! Aí vou eu! Ligado. Desligado. Seu nome traz medo ao coração dos oponentes. Ah, uuuh! Ele é o Esmagador! Em breve o verdadeiro, não virtual, campeão de luta livre de Midwest. Eu acho que a fantasia ficou grande. Não, eu não vou lutar assim. Eu vou lutar... Assim! Ben, o Quatro Braços tem quatro braços. Não acha que vão reparar que você é um alien? E vai contar como vitória se você ganhar roubando? Você tá certa. Eu não tinha pensado nisso desse jeito. Ai, caramba! O campeão da competição ganha mil dólares em dinheiro! Tchau, vovô! Eu volto logo! Eu vou ser vencedor de verdade! Toma cuidado, hein, filho. Esse lugar aqui é cheio de gente esquisita. Tá fazendo o quê? Eu sou sua treinadora. É assim que os treinadores falam, tá bom? Que nem homem velho? Nos filmes, sim. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai socar, vai desviar, vai pular e ferroar! Ei! Se liga, Tomatão! Tomatão? Ele me chamou de fruta gigante! Ele tá tentando mexer com você, filho! É, tá conseguindo. Quando eu vou lutar com ele? Fica calmo, filho! Quem é o próximo? Esse é o campeão? Todo mundo sabe que ele tem braços de metal. Por que que eu tô escondendo os meus? Se concentra, tá bom, esmagador? Não é mais uma questão de sair vencedor. O cara está machucando os outros e você tem que impedir. Chega logo na final, ouviu? Tá bem. Muito bem, esmagador. Agora vamos, pega esse valentão aí e leva o cinturão pra casa. E claro, cheque. Você teve uma boa campanha, pote de ketchup. Mas eu vou ser o campeão de luta livre da arena de Midwest pra sempre. Epa! Se prepare, Steven. Essa pode ser a primeira grande luta da noite. Não preciso me preparar, viu? Eu acho que eles vão lutar mesmo. Dito isso, o Vermelho é a nossa melhor chance de ter uma luta de mais de cinco segundos. Beleza, Caio de Ferro. Que tal uma bíblia? Muito bom. Você tem quatro braços? Ah, tem. Trapaceiro! O esmagador acabou de revelar que é um tipo de criatura de quatro braços e a plateia não gostou nem um pouquinho. Ter dois braços a mais é claramente fora dos limites dessa competição. Ei! Vocês sabem que ele tem braço de metal, né? O nome dele é Caio de Ferro. É só uma metáfora! Cuidado, Pandegral. Sala especial. Check-in. Sala especial. Check-in. Levanta, filho! Ele está limpando o chão com você! É! O seu treinadorzinho está certo! Eu estou limpando o chão com você! Eu sei que pode parecer confuso, mas eu sou uma garota de dez anos. Não brinca! Com você distraído, hora do troco! Um! Anda, Caio de Ferro. Levanta! Dois! Você consegue! Eu acredito em você! É, parece que vamos ter um novo campeão. O quê? Está esperando o quê? Bate no tatame! Olha, se meu cérebro estiver perfeito, parece que o esmagador acabou de virar o que parece ser um menino de dez anos. Com dois braços! Parece mais justo pra mim, viu, Bill? Vamos lá, táiskou! Pra um lado. Toto! 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 Legenda por Sônia Ruberti